Oi, gente! Hoje eu vim gravar pra vocês a minha Glambox de novembro que acabou de chegar em casa. Olha a estampa dela desse mês, oncinha. Isso aqui por quê? Porque a Glambox desse mês é a Glambox Fashion, como diz o encaixe aqui que vem todo mês, justamente porque esse mês de novembro teve o São Paulo Fashion Week. Então, nada mais fashion do que estampa de oncinha. Na minha caixinha vieram sete produtos, três deles funsais. Vamos lá conferir o que veio nela? O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é um BB Cream com FPS 50 e protetor solar diário. Ele veio uma amostra, tá? Então ele veio assim, ó, um sachezinho. BB Cream da L'Oreal. Eu já tenho um BB Cream, mas não é esse aqui, tá? Esse aqui é uma nova linha. Ele tem uma fórmula oil-free. Muito interessante. Eu gosto muito dos produtos da L'Oreal. O segundo produto que eu vou mostrar é um protetor solar. Da mesma linha do outro BB Cream, desse BB Cream aqui, que é este aqui, ó. Protetor solar FPS 30. Ele serve tanto pro corpo como pro rosto, certo? Então, é a mesma linha. É o Solar Expertise. Esse aqui. O terceiro produto que veio na minha GAMBOX é o sabonete Biocrema Proteção Natural Capim Limão. Que é esse aqui, ó. Ele é antibacteriano. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanhozinho dele. Bem pequenininho, ó. Amostra tem grátis. Super cheiroso. Bem, o quarto produto que eu vou mostrar pra vocês é um esmalte Tree Free da Isomeria. O que eu recebi é esse aqui, branco. Faz muito tempo que eu não tenho um esmalte branco. Mas é até legal. Você passa ele, passa uma cor mais vibrante por cima. Fica bem legal. Ele é Tree Free. Pra quem não sabe o que é Tree Free, são produtos que estão livres de formol, tolueno e de butilfitalato. Esses produtos, na maioria das vezes, eles causam alergias, sensibilização das unhas. Então, pode ficar sossegado. Da isomeria é Tree Free. O quinto produto que veio pra mim é Full Size. É um kit com ampolas da Euseb. Que é o Hydra Max Colágeno. Esse aqui é próprio pra cabelos cacheados. Eu já uso ele. Tá? Conheço. Indico bastante. Eles são muito bons. Eles são na mesma linha daquelas outras ampolas que fazem o tratamento em um minuto. Então, esse aqui é muito bom. Eu gosto muito dele. O sexto produto que veio pra mim é também Full Size. É da Eudora. É um duo de sombra. O nome Magnet Eyes. Vamos ver a cor. Uau. Linda. É um azul esverdeado e um azul. Muito bonita as cores. Meu primeiro produto é da Eudora. Todo mundo diz que os produtos da Eudora são muito bons. Ele sempre recomenda. Então, muito legal. Gostei muito. Ah, esqueci de dizer, né? Esse aqui, esse duo, o nome dele é Glam Gardena. Como vocês podem ver, ó. Então, bem legal. Minha primeira sombra azul, azul esverdeado. E o último produto da Glam Box, que veio pra mim, é uma amostrinha também, de um perfume Miss Gabriela, da Gabriela Sabatini. Tá? Esse perfume aqui, eu já senti a fragrância dele. Eu não gosto de perfume muito adocicado. Esse aqui é bem suave. É um adocicado bem suave. Uma delícia. Então, esse aqui eu adoro. Bem, como toda Glam Box, além do encarte principal, falando sobre o motivo da Glam Box e os produtinhos, eles vêm também outros encartes, falando sobre campanhas ou descontos, até mesmo sobre produtos que vêm na Glam Box. Nessa Glam Box... A gente tá aqui no espalho? Nessa Glam Box, vieram esse encarte falando sobre a Black Week, que é sobre três marcas da Eudora, quem disse Berenice e The Beauty Box, com 70% de desconto, que começou segunda-feira, dia 24, e termina agora sexta-feira, dia 28. O e-mail que eu recebi sobre a Black Week, diziam que eram mais ou menos uns 2.500 produtos com desconto, e aqui já tá dizendo que é mais de 2.000 produtos. Então, beleza. Pra quem conhece os produtos e tudo, tá? Bem legal os descontos, tá? Corre! Que é até sexta-feira. O outro encartezinho que veio é da Avon, falando sobre Diga Não à Violência Doméstica. Recebi um encarte também com desconto de R$25,00 na Cefa, produtinhos que vende lá no site, falando sobre os produtos da Eudora, e dois encartes falando sobre os produtos que eu recebi da L'Oreal, tanto do Protetor Solar como do BB Cream. Então, deve ser lançamento, então eles estão mandando aí pra poder a gente ver. Bem, gente, esses foram os produtos que vieram na minha Glam Box de novembro. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei aqui embaixo. Podem deixar também comentários, sugestões, dicas, o que vocês gostariam que eu fizer esse vídeo também. Se vocês querem que eu mostre um produto a mais, assim, sem ser só escrevendo no post, como se fosse uma resenha. Se vocês querem que eu mostre o mesmo produto. Bem, então é isso. Até a próxima e... Tchau!